Tem momentos que não dá Um dia para sempre vou lembrar Você e eu pelo parque a passear Olhando as flores passarinhos a cantar De repente eu ouvi você chamar Chorando muito pedi a pra esperar Olhei pra trás você estava num bambinho Ali sentada e toda encolhidinha Perguntei o que foi que aconteceu Escolou a sala da minha botinha Lene, não chore, não chore mais minha linda princesinha Lene, não chore, daqui a pouco eu conserto sua botinha Já era tarde e sem saber o que fazer Sua botinha eu precisava consertar Todo momento eu via você me dizer Me pede o chão pra casa eu não vou voltar Lene, não chore, não chore mais minha linda princesinha Lene, não chore, daqui a pouco eu conserto sua botinha Logo em seguida eu encontrei a solução Vi um arame jogado ali no chão Aí então chamei minha namoradinha Com o arame eu consertei sua botinha Lene, não chore, não chore mais minha linda princesinha Lene, não chore, daqui a pouco eu conserto sua botinha Lene, não chore, não chore mais minha linda princesinha Lene, não chore, não chore, não chore mais minha linda soulsinha Já consertei sua botinha